Faça como eu, não vacile. Depois do coquetel, do jantar ou de uma festa, não arrisque. Vá de Impoluta. A Impoluta é um serviço de transporte executivo diferenciado que vem crescendo e conquistando novos clientes a cada ano. Uma cooperativa moderna e diferenciada que possui carros novos com ar-condicionado, motoristas treinados e preço acessível. Ela tem central de atendimentos e pontos fixos em casas como a Favorita, Vila Robert e Vecchio Sonho. A Impoluta também faz translados para os aeroportos de Confins e Pampulha, além de coberturas de casamentos e vários tipos de eventos. Impoluta. Uma nova concepção em transportes. A Impoluta é um serviço de transporte. Bem, gente, me encontro aqui no Alga Nur, aqui em Belo Horizonte, coração de Lourdes. E hoje nós vamos falar da Trussor. Vou falar com o Romeu, vou falar com a Adriana. São figuras mais do que conhecidas, diretamente ou indiretamente, eles diretamente pelo produto e a Mônica Gonçalves pela NETO, pela parceria que já dura aí há algum tempo. 20 anos. Geralmente, 20 anos. 20 anos. Eu queria perguntar, primeiras mulheres, ao meu Deus, esse avacalho... Não, perdão, perdão, por favor. 20 anos com a Mônica. A gente é trabalho e casamento, então ele gosta de falar, eu falo que eu respeito, então ele gosta de falar mais. Mas, enfim, a gente está aqui com a maior alegria, queria agradecer a Mônica, realmente, que sempre recebeu a gente braços abertos na cidade. E olha essa festa linda, eu falo, a gente só recebe carinho, a Mônica é super querida. Foi um jantar, né, Adriana? Vamos situar aqui, ó. Um jantar. A Trussor faz 20 anos em BH, a Trussor vai fazer entrar no ano agora do 25º ano de aniversário e a Mônica está com a Trussor em BH há 20 anos. Realmente, a gente achou que era uma data muito bacana para a gente comemorar com uma coleção maravilhosa de verão também que está chegando agora. Essa coleção que você ia falar, independente da Mônica, uma super agregadora aqui em Belo Horizonte, ela que tem uma network, um relacionamento fantástico, mas vocês têm um produto. O produto está aqui, tem até produto aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar que vai ter sorteio hoje também, não é? Alguma coisa ou não? Não, não. Hoje a gente não vai fazer sorteio porque nós vamos dar para todos os presentes uma lembrança da Trussor para essas pessoas que têm nos prestigiado. Durante esses 20 anos e desafiado a Trussor a trazer sempre novidades e produtos que realmente nos diferenciam do que hoje é encontrado no mercado. Essa é a mensagem principal hoje. Além desses 20 anos que nós estamos na cidade de Belo Horizonte, fomos acolhidos pelos decoradores, arquitetos, pelos clientes. Ela provoca na gente uma necessidade de trazer cada vez mais produtos, serviços que encantem e que a gente fique aqui por mais 20, 30, 40 anos. Primeiro, a Mônica, são quantas lojas aqui em Belo Horizonte? A Mônica, quatro. Quatro lojas. Quantos itens em cada loja dessa chuta e aqui em Belo Horizonte, em qualquer lugar que é padrão, não é? Então, hoje nós temos mais de 2 mil itens por loja. Eu gosto de falar que uma coleção dessa envolve 250 pessoas internas nossas e mais 500 pessoas que são prestadores de serviços em 18 países diferentes. Então, é uma alegria porque cada pessoa dessa que faz parte da nossa equipe, a gente trata como da nossa família. Inclusive, os do exterior também, que hoje são fornecedores de matéria-prima, porque 100% do produto é produzido pelas nossas artesãs. Que um dia eu faço um convite para você que vá a São Paulo conhecer as maiores costureiras. Elas são realmente artesanais, fazendo produtos que hoje eu tenho a alegria de dizer para você, de primeiríssima mão, que nós acabamos de fechar um contrato com três lojas no Uruguai, duas em Montevideo e uma em Punta. Com o verão, agora tudo de bom para essa coleção, então, aquelas argentinas belíssimas que todos respeitam a sua beleza também, mas agrega, né? E mais uma coleção que nós estamos exportando para Amsterdã, para um hotel chamado Conservatório, que nos deu a oportunidade de também colocar os nossos produtos lá. Me diga o seguinte aqui, dentro do que ele falou aqui, uma coleção dessa, mais ou menos quantos itens são agregados a cada coleção? Mais ou menos 2 mil. Muitos parceiros. A coleção agora é verão ou não? Estou falando verão. Verão, verão. Verão é o inverno. A coleção é a mesma. Aí você tem... É tudo novo? Tudo novo. A gente troca. Não a linha branca, a linha white luxury, uma linha tradicional que tem sempre nas lojas. Cama e mesa? Tudo. A gente troca tudo. Duas vezes por ano. A gente significa isso para o amor. Para o amor? Na cama, no banheiro. A gente não troca de marido, troca de lençol. É muito mais barato. Aliás, isso não é um bom... Isso agrega conteúdo? Agrega para a relação? Agrega, agrega. Agrega muito. E a gente disse que é um item que acaba sendo o mais barato dos gastos, porque você vai usar durante muitos anos, te dando muito prazer e realmente vai ter muitas alegrias na intimidade. Para fechar, o que vai começar ali? A trouxão começou, como é que é essa história? Começou há quantos anos atrás? 25 anos, eu era recém-casado e comecei a explorar ela, coloquei ela para trabalhar para mim. Ela que ia na máquina de costura, sei. Até, me engano aqui agora. Mas o grupo mineiro de moda começou assim, muita gente no terreno. Parabéns para vocês, tudo de bom. Salve a festa, bom apetite. Obrigado por nos prestigiar. A mão que eu conheço há alguns anos aqui, né? Quantos anos, Mônica, que a gente conhece? Você não acha melhor a gente esquecer isso? A barra vai pular, 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 pular. Pula essa parte. E a trouxão com você em Belo Horizonte, são quantos anos? O Romeu falou, mas são quantos? Então, são 20 anos, Paulinho. 20 anos, é a poupança, a poupança continua numa boa, mas sobretudo você. Olha os cabelos. Que conseguiu meus cabelos, continua capitalizando o fruto dos amigos, do reconhecimento, do seu esforço de relacionar e também de oferecer um bom produto a Belo Horizonte, né? Muitas emoções. Muitas emoções em 20 anos. Realmente é isso tudo que você falou, um pouquinho de cada coisa. Eu acho que hoje em dia a fase que a gente está vivendo é uma fase muito especial, né? No mercado em geral. E a gente conta muito com amigos, né? Com amigos, com pessoas especiais que conhecem o nosso produto há 20 anos e sabem o que a gente faz. Que a gente faz qualidade, que a gente faz um produto que é único. Mas isso depende muito do relacionamento, né, Mônica? A gente está vendo aqui, independente de ter várias figurinhas carimbadas, os amigos aqui, mas a gente vê que vai na sua loja sempre bacana ver que a gente bacana, a gente que preza pela qualidade do produto, né? Eu brinco que a pessoa vai uma vez, até por ser amiga, mas que não volta depois se realmente o produto não for o que ela espera. Então eu acho assim, eu sou muito feliz, e falei isso aqui hoje, porque na verdade a gente transformou muito cliente em amigo, muito amigo em cliente, decoradores em amigos, jornalistas, e isso tudo... O melhor sou eu, né? O melhor, claro, de longe. 60 anos, bonitinho. E isso é importantíssimo, né? Essas amizades que nem a sua. Que veio antes, por sinal. Muito antes, né, Paulinho? Muito antes. Mas o produto é o foco, né? O produto é o foco. Eu falo que qualidade hoje é tudo, porque o nosso cliente, ele é um cliente antenado, viajado. Ele sabe o que é bom, ele conhece muita coisa. Então, a Trução hoje está indo para fora do país. Então, realmente, assim, eu acho que o produto construiu esse grande nome. É lógico que o relacionamento é super importante, está sempre presente em tudo que eu faço, mas a grande vedete é o produto. E é você, com o seu network, com a sua amizade, com a sua simpatia. Obrigada, querido. Parabéns até, né? Parabéns aí, obrigada. Obrigada. E hoje aqui são os amigos, né? Você está recebendo hoje. Aqui nós temos muitos clientes, amigos, né? Do jantar de... O lado profissional, dos decoradores, que estão sempre com a gente. E os amigos jornalistas, que estão sempre também nos dando uma mão. E eu acho que é isso aí, gente. Nós estamos numa época que todo mundo tem que se ajudar. E eu me sinto abençoada de ter tanta gente em volta de mim. Ela é espiritualista. Gente boa, prazer. Um beijo, querida. Beijão, beijão, beijão. É um prazer participar, porque a Trussor está sempre valorizando os nossos projetos. E tudo que a gente especifica, indica, só agrega valor e melhora. O ambiente fica sempre mais bonito, com uma qualidade incrível. Então eu sou fã, cliente e indico os meus clientes. Viajar para o exterior nunca foi tão fácil. E com a Piquione fica mais fácil ainda. Além das principais moedas do mundo, você também adquire o cartão pré-pago, que te dá praticidade e segurança para tornar a sua viagem mais feliz. Piquione. Sua viagem já começa bem por aqui.